Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Elisa Demar, grande abraço a todos, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Terminou as quartas de final e agora já conhecemos os quatro semifinalistas que garantiram o acesso à Série C. A partir de agora, os quatro têm calendário nacional. A partir de 2022, sempre no segundo semestre, tem competição, tem Série C. E quais são os quatro semifinalistas? Aparecidense, de Goiânia, ABC, de Natal, Atlético Cearense, lá de Horizonte, no Ceará, e Campinense, de Campina Grande. Os quatro se classificaram, vou contar todos os detalhes para vocês, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Elisa Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e, principalmente, dê um like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Elisa Demar com suas opiniões. Bom, vamos começar com os dois jogos de sábado, aliás, as quatro partidas foram transmitidas pela TV Brasil, muito legal. A valorização da Série D do Campeonato Brasileiro. Começamos, no sábado, às três da tarde, com um empate entre Aparecidense e Uberlândia por um a um. Bom, a Aparecidense acabou se classificando porque havia vencido Uberlândia em Uberlândia por um a zero. E o detalhe é que o jogo, assim, foi tranquilo pela Aparecidense. O Uberlândia precisava vencer, pelo menos por um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Mas a Aparecidense, na boa, na tranquilidade, foi levando o jogo até que o Negueba fez um a zero. Poxa, ampliou a vantagem. Para poder levar para os pênaltis, a Aparecidense poderia até tomar um gol, empate e tal, se perdesse por dois, ainda ia para os pênaltis. Uberlândia tentou, 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 mas só foi acabar marcando gol de empate com o Daniel Ribeiro aos 49. Já estava nos acréscimos do segundo tempo. Tentou martelar, mas aí já não tinha nem tempo hábil para você conseguir correr atrás de uma vitória que levaria para os pênaltis. Oral da história, a Aparecidense que o ano passado chegou nessa mesma fase, as quartas de final, mas foi eliminada pelo Mirassol. O Mirassol subiu, foi até o campeão e a Aparecidense ficou. Agora, bela campanha novamente e a Aparecidense está classificada para as semifinais com acesso garantido à Série C. Depois, no sábado, a gente teve Campinense e América de Natal. No primeiro jogo 0x0 e no segundo 0x0 de novo. Jogo tumultuado, jogo com chuva, jogo pegado e tal. Moral da história, a partida acabou indo para os pênaltis. Eu até anotei aqui as cobranças de pênaltis, que quem acabou se destacando foi o goleiro Mauro Igatu do Campinense. Olha que detalhe curioso, né? O Campinense começou perdendo com o Dione. Começou a primeira cobrança, o Dione perdeu. Aí o Patrick Alain fez 1x0 para a América de Natal. Aí depois o Cleiton empatou. Aí o Eric Varão fez 2x1 para a América de Natal. Aí veio a terceira cobrança de pênalti do Campinense. O Matheus Reis, o Anselmo, que deixou 2x2. Aí o Esquerdinha, o experiente Esquerdinha, que contratou, veio do 4 de julho lá de Piripiri. O Esquerdinha pegou e chutou por cima. Ficou 2x2 com 3 cobranças de pênaltis para cada um. Aí o Matheus Reis fez 3x2 para o Campinense. O Rony foi chutar e meteu a bola para fora. Ficou o quê? 3x2. Cobrança para o Campinense. A quinta cobrança, se fizesse, acabava o jogo. E aí o Mauro Iguatu fez a cobrança. O goleirão meteu uma bola no ângulo do goleiro Reinaldo. 4x2, delírio da torcida do Campinense. E o time garantiu o acesso e está classificado para as semifinais. Aí vieram os jogos de sábado. A Ferroviária do Elano, a melhor campanha na competição, tinha empatado o primeiro jogo com o Atlético Cearense em Horizonte por 1x1. E a Ferroviária martelou e tal. Eu acho que a Ferroviária jogou com 3 zagueiros e tal. É o esquema que é mais ou menos. E aí não conseguia fazer, não conseguia fazer. O Elano tirou, a Ferroviária foi martelando, martelando. Foi, 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 foi. Moral da história. 0x0. E aí fomos para os pênaltis. Nos pênaltis aconteceu de tudo. O jogo teve nos pés do Atlético Cearense. Aí a Ferroviária mudou. Teve nos pés da Ferroviária. Mudou de novo. O Atlético Cearense ganhou por 4x3 já na sétima cobrança. E a Ferroviária, que é a melhor campanha. Eu acreditava até no título da Ferroviária. Foi embora. Foi embora. Empatou 1x1. Empatou 0x0 nos pênaltis do Atlético Cearense. Olha lá como que foi os pênaltis para vocês entenderem a situação. Começou, quem começou a cobrança foi o time do Atlético Cearense. O Dudu Itapagé, o do camisa 10, o melhor jogador da equipe, chutou, o Salo defendeu, goleiro da Ferroviária. Aí o Alisson Tadeu, que tinha entrado no segundo tempo, chutou, o Carlão defendeu. 0x0, uma cobrança para cada lado. Aí o Edgar, o zagueirão, fez 1x0 para o Atlético Cearense. O Léo Castro, atacante, fez 1x1 com a Ferroviária. Aí veio o terceiro pênalti do Atlético Cearense, o Hercules bateu e fez. Aí veio o terceiro pênalti, o Jefinho. Entrou na reta final do jogo, só para cobrar pênalti. Cobrou uma cobrança no meio do gol. Tapa na bola, horroroso. Como pode, Jefinho? Mas enfim, o Jefinho meteu no meio do gol. O goleirão Carlão quase riu. Defendeu, ou seja, 3 cobranças para cada lado, 2x1 para o Atlético Cearense. Quarta cobrança do Atlético Cearense. O zagueiro Valdisson cobrou 3x1 Atlético Cearense. Quarta cobrança da Ferroviária, o lateral Bernardo fez 3x2. Aí era só o Atlético Cearense cobrar, estava classificado. Quem foi cobrança? O Carlão. O goleirão tinha já defendido duas cobranças, que se consagrar, bateu, o Saulo defendeu. Olha que situação. Aí o Léo Rigo, o zagueiro, cobrou, 3x3. A série de 5 acabou. O Saulo fez duas defesas, o Carlão fez duas defesas, 3x3. Fomos para a alternada. Começou o Atlético Cearense. O Nailton bateu, o Saulo defendeu. Era só a Ferroviária cobrar e estava classificada. Ian Lucas, garoto de 17 anos, foi para a cobrança, bateu, o Carlão defendeu. Aí foi o Atlético Cearense com o Claudivã. O Claudivã bateu, 4x3 Atlético Cearense. Aí o Marquinhos foi bater, bateu no cantinho, o Carlão foi lá e defendeu, 4x3 Atlético Cearense eliminou a Ferroviária, está classificado para a final e está na Série C. O Carlão defendeu 4 pênaltis de um lado. E do outro o Saulo defendeu 3. Já pensou se defender 3 pênaltis de ser eliminado? É porque o Carlão defendeu 4. Foi espetacular essa cobrança de pênaltis, esse jogo. Aí fomos para o único jogo fácil dessas quartas de final, jogo de volta. No primeiro jogo, havia um empatado. ABC e Caxias 0x0 lá em Caxias. 0x0. Aí foi jogar em Natal no Frasqueirão e tal. A torcida do ABC espetacular. Frasqueirão, aquele caldeirão e tal. E o ABC atropelou. Fez 3x0 em cima do Caxias. Deu até dó. Não dá para você nem reclamar de nada. O Thiago Salles, conta, fez 1x0 gol do ABC. Depois o Alisson, sempre ele, o experiente, o veterano Alisson, rodado. Alisson já acha que é a quarta ou quinta vez que está voltando para jogar no ABC. 2x0. E o Negeba, 3x0. Vitória contundente, maiúscula, tranquila, merecida. E o ABC também subiu. Enquanto o seu rival, o América, parou no Campinense, metade de Natal está em festa, a outra metade está chorando. Embora, com o acesso à Série C, abriu uma vaga para Natal na Série D e o América herdou essa vaga. Então o América vai disputar o ano que vem a Série D graças ao ABC. Mas, claro, o torcedor do América não está preocupado com isso. Se ele está preocupado é que o América não subiu e o ABC subiu. Bom, como que ficaremos nas semifinais? Qual que é o time de melhor campanha agora? O ABC. Ele vai enfrentar o quarto colocado, o quarto time com a melhor campanha, que é a Aparecidência. ABC e Aparecidência. Primeiro jogo, final de semana que vem, em Aparecida de Goiânia. O segundo jogo, no Frasqueirão, para definir quem vai para a final. No outro jogo, quem tem melhor campanha? O Campinense. Então o primeiro jogo vai ser em Horizonte, na casa do Atlético Ceará. E o segundo jogo vai ser lá em Campina Grande, para ver quem é a final. Agora a CBF, nessa segunda-feira, vai definir as datas e os horários. E, claro, a TV Brasil vai transmitir todas as partidas das semifinais, na ida e na volta. E você acompanha de tudo por aqui também. Eu vou passar para vocês quem são os finalistas, escalações. O que dá para falar para vocês é o seguinte. Moacir Júnior é o técnico que subiu com o ABC. O Atlético Cearense é o Raimundo Wagner. Não é Fagner que nem o cantor. É Raimundo Wagner que subiu. O Campinense é o Ranieri Ribeiro, que subiu com o Campinense. E a Aparecidência é o Thiago Carvalho, que subiu com a Aparecidência. Esses quatro treinadores estão de parabéns. E, claro, a partir da próxima rodada eu passo com vocês também ficha técnica, detalhes, jogadores, esquema táticos. Tudo para a gente falar da Série D que está chegando no finalzinho. Parabéns, Aparecidência. Parabéns, Campinense. Parabéns, ABC. E parabéns, Atlético Cearense. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Eee! E aí E aí